Salve o Bem Bolado TV, estamos de volta com mais um debate para saber quem será a pessoa mais indicada para comandar o vértice da pirâmide dentro do nosso país. No último programa a gente falou do Bolsonaro, gerou um debate muito interessante, muito legal, pessoas de todo o Brasil puderam comentar, tem pessoas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e agradeço de coração a participação de vocês e é dessa maneira que a gente consegue somar, que a gente consegue ampliar os nossos horizontes e conseguir ir numa direção coletiva, ir numa direção que possa ser a melhor possível. Hoje eu vou falar do Ciro Gomes, o que você acha? Ciro Gomes para presidente, sim ou não? Você pode deixar seu comentário depois, pode opinar ao vivo aqui com a gente também, ajudar a desenvolver as ideias e eu venho trazer aqui para vocês um pouquinho da biografia, né? Mais aquele pouquinho igual eu trouxe do Bolsonaro e hoje eu vou falar do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele começou a vida pública dele em 1982, quando ele se elegeu deputado estadual pelo PDS, desculpa galera, já em 1986 ele disputou o novo mandato pelo PMDB e se reelegeu como deputado estadual de novo e partido pelo qual depois ele se elegeu prefeito de Fortaleza. Em 1988 ele tornou-se governador do Ceará pelo PSDB, porque o PMDB, tanto o Ciro Gomes como o Mário Covas, o Tácio Gereçá, eles saíram do PMDB para fazer o PSDB em 1988, tanto é que o PSDB esse ano se não completou, está completando 30 anos de PSDB, dos tucaninhos azuis do bico amarelo, né? Inclusive tem um tucanão mais famoso do Brasil que é o Aécio Neves, que não vem o caso agora. Estamos falando do Ciro Gomes, né? Então o Ciro Gomes em 1989, ele tava no PSDB, apoiou o Mário Covas contra o Collor nas eleições, claro, né? Que ia apoiar, porque era do mesmo partido, e renunciou o governo do Ceará, faltando quatro meses para o fim do mandato, pra assumir o Ministério da Fazenda, que... do governo Itamar, logo depois que o Collor caiu, o governo Itamar assumiu, e o Ciro Gomes foi o Ministro da Fazenda. O Ciro Gomes tem 35 anos de vida pública, né? Então, faz 35 anos que ele trabalha com a política dentro do país, né? Em 1988 e em 2002, ele concorreu à presidência da República, ambas as vezes pelo PPS, e foi derrotado, né? Ambas as vezes. Se for derrotado agora, vai ser a terceira vez que o Ciro Gomes será derrotado, né? Deixou o cargo pra se candidatar a deputado, né? Onde permaneceu por um mandato até 2011 pelo PSB, teve uma curta passagem pelo PROS, entre 2013 e 2015, e atualmente está afiliado ao PDT, do qual é vice-presidente e pré-candidato da República. O Ciro Gomes, ele foi procurador do município de Sobral, no Ceará, quando o pai dele foi prefeito. Ele é um dos candidatos que praticamente nasceu dentro da política, né? Dentro da máquina pública, né? E ele foi deputado estadual duas vezes. Ele foi, como eu disse agora, procurador da Prefeitura Municipal de Sobral, de 1980 a 1982. Naquela época podia, nepotismo, né? Então, o pai podia nomear o filho e foi o que o pai dele fez. E ele era advogado, né? Ele é formado também em direito, né? É professor de direito. Ele foi do Conselho de Administração da Itaipu, também. Ele foi secretário de Saúde do Estado do Ceará. Ele foi deputado federal de 2007 a 2010. Ele foi ministro do Estado da Integração Nacional. Ele foi ministro do Estado da Fazenda. Ele foi governador de Fortaleza. Ele foi prefeito de Fortaleza. Ele foi deputado estadual. Mas o que mais popularizou o coronel, que é assim como ela é tratado popularmente, né? Por muitas pessoas no Brasil, o que mais caracterizou ele foi a forma de se comunicar. Um dia, em uma entrevista há pouco tempo, ele falou que receberia a turma do juiz Sérgio Moro a bala, se fosse intimado com a incertivamente a depor, né? É... Enfim, né? Então, esse é um dos candidatos também. Como eu falei no vídeo do Bolsonaro, o plano de governo deles ainda não está explícito, entende? A gente já tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. O Ciro Gomes, ele, por mais que o primeiro partido dele era um partido que era o antigo Arena e daí é que, inclusive, né? Militar, né? Defendia os militares. Hoje ele é de esquerda. Ele dizia que era daquele partido só pra alegrar o pai dele, né, cara? Que era o PDS. Só pra alegrar o pai dele, porque ele não queria contrariar o pai dele, mas que ele era de esquerda. Eu não sei realmente quais são as ideologias, né? Porque os caras mudam tanto de partido, né? Você pode ver que a carreira do Ciro Gomes nesses 35 anos foi em vários partidos, né? Ajudou a criar o PSDB, hoje não está mais no PSDB, foi do PMDB, foi do PDS, é... E outra coisa que a gente tem que tentar entender dentro da máquina também. Como deputado estadual, deu pra ver, então, que não dá pra fazer nada, porque foi deputado estadual. Como deputado federal, também deu pra ver que não dá pra fazer nada, porque também foi deputado federal. Como ministro, deu pra ver que não dá pra fazer nada, porque foi ministro em duas situações. E agora, o Ciro Gomes quer ser presidente. Será que como presidente dá pra fazer alguma coisa? Ou não dá pra fazer nada, como os outros cargos nesses 35 anos mostraram que o Brasil Brasil não avançou muito, não, com todo mundo que tá por aí, né? E... é uma carreira política. É uma carreira política. Eu gostaria que vocês, né? Os prós, os contras, é... dialogassem com a gente, falasse com a gente aqui, é... trouxessem informações. Eu só tô fazendo um superficial de cada candidato pra falar um pouquinho de cada um agora. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar, o bicho vai pegar e vamos se arrebentar, mas a favor de uma democracia e quem for o melhor, quem tiver mais propostas, quem achar que... é... é... quem convencê-los, né? É... que seja o eleito. Mas a gente tá aqui pra provocar mesmo e a gente vai trazer nos próximos programas só situações que contradizem as situações de cada um nesses 35 anos do Ciro, é... nesses 30 anos do Bolsonaro. Eu tô falando do Bolsonaro porque são os dois que eu já comentei dentro do programa, né? Mas eu vou falar de todos os outros, de quanto tempo estão na vida política, de quais são os cargos que eles tiveram e de quais foram as evoluções e contribuições para que o país evoluísse, para que o país tivesse uma... 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 que a gente pudesse façam igual no vídeo do Bolsonaro porque a gente teve mais de 100 comentários e foram muito pertinentes, cada um com a sua opinião, cada um com a sua visão e é isso que é o democrático da coisa. Vocês... é... falam o que vocês pensam, o que vocês sabem, o que vocês entendem e escutem também, tá? Porque é assim que a gente consegue evoluir. Valeu! Valeu!